Fala galera! Beleza? Está aqui para gravar mais um vídeo e hoje eu estou aqui no simulator chamado Construa um barco para o tesouro e hoje eu estou aqui para construir um barco mas antes de começar se inscreva no canal ative o sininho muito bem dê muito like dê muito like dê muito like vamos bater a meta de 500 likes para a gente continuar essa série é ficou bom a música? é 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 e apaga e pronto pronto cinco bloquinhos um dois três quatro 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 blocos Então Pronto Agora Faz isso bem aqui Me deseje Sorte, tá bom, galerinha? Por favor Me deseje Sorte, por favor Me deseje E Vamos lá Agora Vamos fazer A nossa casinha aquática Vamos Fazer Aqui A gente vai fazer uma casa aquática Mas não vai ficar Embaixo do lado, tá? Quero muito que se caixa Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Pelo menos Esse vidrozinho Aqui Pelo menos Se tivesse Uma Barrita Barrita Fique Aqui, ó Fique bem aqui Fique bem aqui Agora Bota Vem aqui, ó Vai Eita Abriu Vira Aê Abaixa Abaixa Mais um cadito Aê Deixa aí Agora Agora bota Aqui Uma Cadeira Gamer Agora vai Agora eu tenho certeza Que vai, gente É É Ué Mas por que não vai? Ué WTF Não, acho que é agora Porque no barco não vai Mas tudo bem Larga Essa é a nossa casa Aquática Ficou bonita? É O banco Não tá bonito Isso eu posso dizer Vamos ver Vamos ficar aqui, ó Vamos ficar aqui, ó Assim Agora vamos ficar olhando pra trás Não, barquinho Não Não Pode me dizer O que é que eu Mas larga Vai Será que tem mais Cá É Seis blocos Eu tinha quebrar Aí Ele vai cair É E o barco Tá tudo Todo arregaçado Isso eu posso dizer Mas peraí É verdade Peraí Tá sendo Todo arregaçado É Mais ou menos Mas não Não tá não Glória a Deus Por favor Não cai Não cai Ai Tchau está em um lugar meio que diferente, uma impressão minha, é só uma praia, uma impressão é eu acho que é impressão né, ai meu barco está quebrando, não quebra a cadeirinha, a cadeirinha meio que não me ouviu e quebrou mas tudo bem vai, esse negócio, mais mais esse negócio, uma porta já temos coisas novas no nosso kit, mais dois, mais dois e só, tá bom, vá, vamos vir aqui, agora vamos construir nosso barquinho gente, eu estou muito animado espero que o nosso barquinho resista e não quebre, espero, porque o nosso barco, meio que ele não resistiu é isso mesmo que vocês ouviram, ele não resistiu, ele não resistiu, ele não resistiu, ele não resistiu não não é gente vocês podem me dizer é deixa eu contar aqui tem um não sei mas tudo bem um dois três três quatro é e e e e Tá bom, tá bom, vai Ô gente, por favor Me desejem sorte Me desejem Me desejem sorte Por favor Eu vou fazer o carro Mais quadrado do mundo Sabe por quê? Porque aí O meu carro não quebra É, não quebra É isso mesmo E vocês ouviram Ele não quebra É Mas só que é um bocadinho Mas tudo bem Barco Por que o meu barco entrou Embaixo da terra É isso que eu pergunto Na verdade não é um barco É uma casa quátrica É uma casa quátrica Por isso Vou entrar uma porta E essa porta é gigante E essa porta é gigante WTF Essa porta é mais gigante Do que um gigante Do que um gigante Uma porta melhor do que eu É 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 uma porta melhor do que eu Por favor Por favor Ô gente Vocês sabem Que vocês gostam de mim, né? Pra vocês me deixarem mais feliz Sabe o que vocês tem que fazer? É clicar no botãozinho do gostei E também se inscrever E também se inscrever no canal Aí vocês me deixam muito Muito, 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 muito feliz Eu tô falando sério, tá bom? E agora Senta aqui E vai Um, dois, três e Não, peraí Peraí Peraí, gente Tá faltando um detalhe Salvar meu carro Tenho certeza Que quer salvar Em cima do seu carro Um, dois, dois Um, dois, dois Um, dois, dois Um, dois, três Agora vai, gente Se o nosso carro for bom Você vê de sorte Por favor, gente Nos deseja em sorte Nos deseja em sorte Nos deseja na verdade, né? Nos deseja em sorte Ai Ai, nos deseja em sorte É Ô gente É roxa Ele é roxa Rxa É É Não, não, não Gente Nosso barquinho Tá resistindo Tá resistindo Vamos, gente Me deseja em sorte Muita sorte Muita sorte Gente Eu tô repetindo, né? Eu tô repetindo O nosso carro Tá virado Não é carro Meu Deus É barco Apareceu 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 toda uma costura De carro Que eu tô Mas ele ficou Travado Nosso barco Tá virado Nosso barco Meu Deus O motor Tá quebrado Eu tô jogando Jogando Como que o nosso carro Vai andar Né? Pelo menos A correnteza Tá levando ele Tá levando isso Né? Agora tem até Vitória Régia Apareceu Apareceu Uma cunai Eu sou uma cunai Da onde que tá Tão jogadas Essas cunais Eu sou uma cunai Ou uma faca? Mas tudo bem Faca Que maneiro É Que maneiro nada Olha gente Esse barco aqui Sorte que eu salvei ele Porque ele tá Chegando Muito Longe É Agora é só a cadeira Que vai chegar bem longe Por favor Tá frente Por favor Esse vidro Seja quebrado Porque se O vidro Seja quebrado Agora só tem É Tem um tornado Tornado Por favor Estão tornado aqui Estão tornado Uma chuva de meteoros Júlio Isso não é uma chuva de meteoros E tem um monte de raios caindo Mas aqui é o pezinho Larga Gente Deixa eu ver aqui na loja Comprar Um barro Um barro Um barro Um baro raro Por favor É bastante coisa Hum Que maneiro Hum Três Misericolo que vai acabar Agora sim, né Quase me assustou Me assustou Esse negocinho é bravo Mas então galera Esse foi o vídeo Se inscreve no canal, ative o sininho Porque vocês podem Fazer isso No É Na Festa que Que vocês Haverem De ano De qualquer festa Esse ratinho aqui bem bonitinho Vai ser seu mascote Então deixa o like, se inscreve no canal E fui